No cofre que foi arrastado pelos criminosos para o centro do barracão, as marcas do arrombamento. Os indivíduos utilizaram este pedaço de ferro para fazer o serviço. De acordo com o dono do local, pouca coisa ficou revirada, o que acabou intrigando o proprietário. Os criminosos arrombaram este portão para ter acesso ao interior do prédio, que tem dois andares. No primeiro andar, o cofre foi retirado de dentro do banheiro onde ficava guardado. E é possível ver até as marcas no chão. Já no andar de cima, duas salas foram invadidas. Os criminosos abriram o armário e duas gavetas. Do cofre, a quantia levada é de aproximadamente R$ 70 mil, entre cédulas e folhas de cheques. Dos outros locais, a quantia não foi informada. Devido a um circuito interno de segurança, foi possível ver parte da ação dos indivíduos. As imagens gravadas irão contribuir com o trabalho da polícia, que investiga o caso.